Corujinha Vlog Rapaziada, Corujinha Vlog por carro Quer saber como ter duas rodas de alumínio novas na caixa por apenas R$ 1,00? Chame agora nesse número de WhatsApp 8498-134-1987 E saiba como Fala rapaziada, começando mais um vídeo Graças a Deus deu tudo certo o resgate do Ford Lá onde ele estava guardado A gente conseguiu chegar em casa Vim devagar porque olha a situação desses pneus aqui Os dois pneus dianteiros Que é os pneus que estavam na carreta São cobertos, assaltando aqui já a cobertura E os cachorros latinos, é cacau e o do vizinho aqui Mostra esse aqui também Esse aqui também é coberto Veio na carreta Esse estava até baixo Aí a gente usou aquela mangueira Com o bico, calibrador Para dar um asinho nele E para falar a verdade eu nem coloquei As libras corretas Ele está tão feio que eu fiquei com medo dele explodir Coloquei só umas 70 libras Só para ele encher E não ficar Como é que se diz Muito baixo E se encher um pneu desse aqui Colocar as libras corretas 110 libras, 120 libras Eu acho que ele não aguenta não ele História Mas é isso aí É o que a gente tem por enquanto Os pneus da carreta que estava nele A gente colocou só Para não ficar no sepo Que ficar no sepo também Já é demais Ela está aqui na porta de casa A documentação, graças a Deus Está saindo Quinta-feira agora A gente vai levar ele lá no Detran Para fazer uma vistoria Para sair o recibo Para o antigo dono assinar E transferir para o meu nome Assinar para mim também E transferir direto para o meu nome Muita gente me pergunta O que foi que aconteceu E por que ele ficou parado Ele tinha entrado uma restrição Um renajuda, um bloqueio Que o juiz bloqueou os bens Do antigo dono E da empresa E eu não conseguia trabalhar Por que? Porque não conseguia carregar Ele estava com a restrição De circulação Aí muita gente perguntou Corujinha Por que você não foi rodar no Ford? Tirou os pneus da carreta Botou no Ford de novo E foi rodar, né? Por causa disso Não tinha como rodar Por conta dessa restrição Eu não conseguia nem carregar E não podia nem rodar também Porque se a Federal parasse Ou a Estadual Ia levar para o pátio E só ia tirar No dia que saísse o renajuda Mas graças a Deus Saiu A gente está no processo agora Para fazer a vistoria E transferir para o meu nome Quinta-feira agora O despachante marcou A vistoria, né? A gente vai levar o caminhão O pessoal lá do Detran Vai fazer a vistoria E vai emitir um novo recibo Para o antigo dono assinar E no cartório Reconhecer firma Eu ir também E assim Colocar ele no meu nome Aí já vai ser uma vitória, né? Graças a Deus Esse baú Ele vai ficar Só por mais alguns dias aqui Mas isso eu vou contar Para vocês no próximo vídeo Aqui atrás, rapaziada A gente tem mais um pneu De cada lado, né? Tem mais um pneu De cada lado Um na tração E outro No lado posterior E aqui no truque A gente tem que Dar um jeito de colocar Mais dois pneus, né? Para a gente fazer a vistoria Porque se a gente chegar lá Desse jeito aqui Talvez não dê certo, né? O que é que eu vou fazer? Vou pegar os dois steps Que estão lá na carreta Vou dar um jeito De trazer para cá Rolando, não sei Vou trazer para cá Para a gente colocar Um de cada lado E levar lá no Detran Na quinta-feira E essas rodas aqui É umas rodas de ferro Tem umas que tem Umas trincas Mas Eu acredito que Essas dá para recuperar E rodar mais uns dias Não sei se a câmera Consegue ver aqui É umas rodas Que veio na carreta Por conta disso aqui Eu acho que elas rodam, né? Tem um cara ali Que faz um serviço Com Com rodas E a gente vai levar Para fazer uma solda aqui Para elas rodar Mais uns dias Até a gente Conseguir organizar Né? Mas é isso aí A gente vai Começar os trabalhos Vou dar um jeito E dar um grau No meu macaco Ali com o macaco Já tem muito tempo Que eu não uso E ele está Acho que já está Sem óleo, né? E a gente vai levantar Vamos Vamos dar um jeito aqui Não sei como Vou ver se o Maíra Vai me ajudar também, né? Porque eu acho que Eu sozinho Não aguento não Esse chofer Nutella Que nunca trocou um pneu A gente sabe nem como é Que segura uma chave De roda Mas é isso aí A chave dá Essa chave mesmo E vamos Partir para o trabalho, né? Essa é a visão aí Que vocês estão tendo Do forne Aqui na porta de casa, né? Eu já soltei Até a lameira dali, ó A lameira já está solta aqui Está presa só no chassi E logo mais A gente vai ter Novidades, né? Eu vou até dar uma partida nele Mas eu vou funcionar Para ver se eu consigo encher Aquele pneu que está lá dentro Seco Que veio no volvinho, né? É um pneu com a roda ali Eu não sei nem se o pneu Também está furado Se ele enche Se o balão do caminhão Vai ter pressão suficiente Para encher Porque ele está seco de tudo Mas bora lá Vou pegar a chave ali Acho que esse pneu Roda um dia ainda, viu? Está tão bonitinho Não está não? Está aberto, né? Eita, porra Largada Eita, porra Vitória Eita, porra n Era pra não ter comprado uma mangueira lonada Aquelas mangueiras Tipo de lona, eu vou trocar Essa aqui é mais barata Mas não gostei não A lonada é cara aqui só também Rapaziada, esse pneu aqui Ele veio junto com o volvinho Ele veio junto com o volvo Esse pneu e essa roda Eu não sei se ele vai encher Mas vamos tentar Até porque ele já está todo murcho Ele só não está desembeiçado Mas já está murcho Eu também não sei se essa roda Ela está trincada Eu ainda não parei pra avaliar ela não Vai não Mas aparentemente Maíra está pensando se vai explodir Mas aparentemente essa roda não está ruim não Vou dar um grau nela Pintar E a gente já vai usar pra colocar no Ford Que está com as rodas bagunçadas Mas vamos tentar Maíra, você vai lá pra dentro pra acelerar Pra manter o balão cheio Que está com vazamento na marcha ali Naquele botão Senão o balão não vai dar conta de encher Você filma do lado de dentro Eu vou botar aqui Vê aí como é que está o balão Acelera aí A Maíra vai dar uma acelerada ali Pra encher o balão Ela está com vazamento O balãozinho no câmbio ali Na manócula, na marcha No botão da redução Tem um cabri ali pra ver o que é Tá em quanto, balão? Pode segurar aí Pode deixar encher mais Aperta aí pra não vazar Não é assim não Aí Senão vai vazar todo aí Rapaziada, aquele outro pneu ali não vedou Ele está vazando bem por aqui Dá pra ouvir aqui Eu não sei se é porque ele está há muito tempo sem encher Talvez eu acho que se mandar desmontar E montar ele e limpar essa parte aqui Que está meio enferrujada Talvez ele funciona e ele encha Mas ele ficou durinho Eu acho que deu umas 60 libras nele Pegou umas 60 libras Mas ele vai secar de novo aí Vai Vai vazar E esse daqui eu vou Eu vou dar uma calibradazinha nele Que ele está com 50 libras só Vou dar mais um azinho Pra ele não ficar tão murcho, né? Ah, está quase 60 Vou dar mais um azinho nele Pra ele Ficar pelo menos umas 70 libras aí Eu vou dar mais um azinho nele Eu vou dar mais um azinho nele Bora pro de trás aqui Que também está um pouquinho baixo Esse aqui está Eu vou dar mais um azinho nele Eu vou dar mais um azinho nele É isso aí, meu povo Vamos encerrar por hoje Esse daqui está com 80 libras Eu vou deixar as 80 libras nele mesmo E amanhã eu vou ver Se eu pego já os pneus da carreta Pra gente já começar a colocar aqui Tirar essas rodas Pra na quinta-feira A gente fazer a vistoria Vocês fiquem acompanhando aí Que vai ter um projetinho novo No Ford ainda, viu? Tamo junto